Hum! Ela está bem? Talvez uma médica! Sandy Pops! Essa é uma propaganda para meus toys! Eu amo as minhas Kindi Kids! Do que vou brincar hoje? Hum... Ah! Vamos pintar! Minha escadela! Estamos prontas! Uau! Uau! Nós adoramos desenhar! Trumpe! Agora, do que vamos brincar? Hum... Ah! De vestir! Mudar de vestido! Uau! Marshmallow! Uau! Ela gostou do vestido! Eu quero mudar meu vestido também! Uau! Tá bom! Dona Tina! Uau! As Kindi Kids estão prontas! Êêêê! Ah! Também quero trocar meu vestido! Eu gosto desse! Eu gosto desse! Uau! Lindo! Dianna! Diana! Diana! Hã? Roma! Ajuda a encontrar a gatinha! Ela sumiu! Ah não! 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 Hum... Hum... Já sei! Miau! Miau! Hum... Uau! Obrigado! Uau! Hum! Hum... Hum... Ela está bem! Talvez uma médica! Sandi Pops! Uau! A médica Sinti Pops está pronta! Olá! Como você está? O que você tem? Sua zap está bem! Obrigado! O tempo está bom! Vou brincar lá fora! Venha comigo! Vamos brincar! Uau! Está pronta? Diana! Você quer comer? Sim! Então venha! Vamos fazer uma vitamina! Eu gosto de vitamina! Precisamos de pêssegos, bananas e leite! Aham! Estamos prontas! Que gostoso! Obrigado pela ajuda! Minha boneca! Ela gosta de vitamina também! Foi um dia legal! Boa noite, minhas bonecas! Tais, vocês encontram a última linha da Kindy Toys em todas as lojas de brinquedos, vendidas separadamente! Essa é uma propaganda para Moose Toys!